Depois de 120 dias de trabalho colhendo informações e depoimentos, a CPI ambiental instaurada pela Câmara Municipal de Capitólio chegou ao fim dos trabalhos após a apresentação do relatório final, que aconteceu na última sexta-feira, dia 29 de setembro, no plenário da Câmara. A vereadora Miriam Rates, relatora da comissão, apresentou seu relatório aos colegas. Após a análise, a presidente Letícia Valori elogiou o relatório e votou favorável. Já o vereador Evandro Alves da Silva, membro da comissão, discordou de alguns pontos e votou contra, apresentando um relatório divergente. Os vereadores avaliaram individualmente cada um dos três supostos crimes ambientais cometidos. A abertura de uma rua em área de preservação ambiental na Vila Santa Clara, a remoção de terra em um barranco na entrada da cidade e a construção de uma barragem clandestina no leito do rio Piuí. A relatora da comissão, a vereadora Miriam Rates, disse que para ela as coisas estão bastante claras, pois não existiria multa se não houvesse crime ambiental. O membro da comissão, o vereador Evandro Alves da Silva, que votou contrário ao relatório, justificou seu voto dizendo que, em relação à abertura da rua em preservação ambiental, o local é de propriedade privada e não foi provado de quem era a máquina que executou o serviço. Sobre a remoção de terra no barranco, o vereador disse ter recebido diversos áudios e vídeos sobre a situação que estaria colocando a segurança das pessoas em risco e afirmou que uma vida vale muito mais que um barranco e que, mesmo que a obra tenha sido feita às pressas, o benefício para a população foi muito maior. Já em relação à barragem clandestina, Evandro concordou que foi crime, mas fez uma ressalva e disse que é um erro envolver pessoas da sociedade que entraram no processo para colaborar e para ajudar, pois se entendia que era necessária uma intervenção. Letícia Valoury, presidente da comissão, falou sobre os trabalhos e agradeceu à relatora pelo empenho na finalização do relatório dentro do prazo. Segundo Letícia, durante o processo surgiram alguns obstáculos e ela afirmou que a prefeitura não colaborou, deixando de enviar importantes documentos dentro do prazo, sendo necessário prorrogar a CPI e entrar com o mandado de segurança para que as respostas solicitadas chegassem. Durante o período de atividades, a comissão colheu 14 depoimentos. Somente uma testemunha se recusou a participar, um ex-servidor da prefeitura. No total, foram gerados 74 documentos, nos quais a comissão se embasou para votar o relatório. A Polícia Militar Ambiental de Minas Gerais, a Polícia Civil de Minas Gerais e o Ministério Público tiveram participação no esclarecimento dos fatos. Inicialmente, a CPI teria duração de 60 dias. Entretanto, devido à demora da prefeitura em enviar os documentos solicitados às testemunhas, foi necessário prorrogar o prazo por mais 60 dias, tendo sido necessário a comissão entrar com o mandado de segurança. Nos próximos dias, o relatório final será publicado no Diário Oficial e, em seguida, será entregue à mesa diretora da Câmara, que terá 15 dias úteis para encaminhar o resultado aos órgãos competentes para possíveis providências.